Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Em alguma balada da vida eu te beijar sem perceber Sem ver que é